No Bate a Papo de hoje eu converso com Nicolas Bublitz sobre o livro que ele lançou recentemente Como Investir em Arte no Brasil. Nos acompanhe nessa conversa aqui no Batev ou através das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso canal do YouTube. Fique com a gente! Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Bate a Papo de hoje com Nicolas Bublitz aqui na galeria que ele comanda a respeito de arte no Brasil e outros assuntos. Nicolas, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber. Eu te agradeço, uma honra te receber aqui na nossa galeria e falar para o Bate-Papo. 30 anos de galeria? Exatamente. 30 anos. Eu fundei a galeria 18 de outubro de 1998. São exatos mais de 30 anos agora. Nós temos o registro. Como é que começou a trabalhar com arte? Como é que chegou a... Olha, eu trabalho com arte há 40 anos e eu tive a sorte e o privilégio de começar a trabalhar com arte aos meus 18 anos. E lá eu trabalhei... A primeira galeria de arte com a qual eu trabalhei foi uma galeria especializada em arte indígena, em Dakota do Sul, a Dakota Plus Gallery. O que que tu fazia em Dakota do Sul? O que que tu foi te meter com uma galeria de arte em Dakota do Sul? O programa vai... Eu vou levar tanto tempo para falar sobre isso, mas enfim, para te resumir, eu fui lá fazer... Acabar meu segundo grau. Fiquei... Foi fazer college? Não, segundo grau que é high school. Não, high school. Depois eu, como não tinha assim nada definido, meu pai é dentista, pessoal da área médica aqui, minha família, e eu não sabia bem o que fazer e eu falei, eu vou entrar numa universidade americana e vou fazer aqui um estudo, eu entrei em International Affairs, que era uma... São humanidades, então entrei numa universidade americana, consegui entrar, até eu morava com uma família americana, eles me disseram, ah, tu pode entrar como residente do estado do Dakota, naquela época, estou falando, 40 anos atrás tudo era possível, não tinha estrangeiro. Então eu entrei como residente do estado do Dakota, numa universidade estadual em Dakota do Sul, quer dizer, era muito razoável na época, então era pagável, hoje em dia está tão caro a universidade americana, foi bárbaro, e aí no primeiro verão que eu estava lá, todo mundo foi trabalhar e me disse, ah, Nicolas, não vai trabalhar? Eu falei, não, quero trabalhar, claro, vou fazer isso. Daí me disseram, tem aqui um parque nacional americano que eu sabia, o Mount Rushmore, onde tem as cabeças robidas aqui no livro, e ele me disse, ah, tu vai, tu pode te escrever lá. As cabeças dos presidentes, porque eu e ele falando tão rápido, os dois... Exatamente, é, é muito rápido. As cabeças dos americanos, dos presidentes americanos... Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt, quatro grandes presidentes americanos, estão lá numa escultura de granito, que está avaliada em 11 bilhões de dólares, é a obra de arte mais cara do mundo. 11 bilhões de dólares? O senhor B, está avaliada, é gigantesca. Não, é maravilhosa. O nosso Cristo Redentor tem avaliação de 250 milhões de dólares, então tu vê só a proporção, sabe quantos americanos vão por ano visitar o Mount Rushmore? Dois milhões. Todo americano conhece o Mount Rushmore, então é um ponto turístico importantíssimo, e é muito valorizado, porque ali tem figuras importantes na história. Aí tu está em Dakota... Foi em Dakota, fui aceito nesse Mount Rushmore para trabalhar no verão, quando eu fui lá antes eu nem sabia o que faria, mas eles me botaram como vendedor de artigos de coleção. Já porcelanas, artigos colecionáveis, e ali eu descobri a minha vocação para vender. Souvenir, era um souvenir. Não era um souvenir, era peça fina, era Ramos, era um Royal Dalton, eram peças finas, porque... Não, era o souvenir do turista baratinho, mas... Tinha até uma joelhia lá em cima, o que acontece, nos Estados Unidos os parques nacionais são leiloados para grandes empresas para que elas explorem esses parques. Então lá havia hotel, havia restaurante maravilhoso, haviam várias lojas, e eu fui designado para trabalhar nessa loja de venda de artigos de coleção, e as pessoas estão viajando, estão passeando, e elas têm tempo para comprar. Eu faço leilão no laje de pedra há 30 anos, por quê? As pessoas estão... É um dia maravilhoso, elas vão lá passear, elas têm tempo para escolher, para ver, para curtir, para brincar, para comprar. Então essa questão do turismo ligado ao comércio... Bom, Gramado é o ponto comercial mais caro do Rio Grande do Sul, por quê? Porque as pessoas vão com calma e compram, têm tempo para ver, para apreciar. Então isso é fundamental, e nos Estados Unidos isso é corrente, é forte. Então eu trabalhei por três meses, no primeiro verão, nesse Mount Rushmore, para uma empresa muito grande de lá, e a dona era Miss Kay Riordan. Miss Kay Riordan era uma grande empresária americana da Cota do Sul, e ela era uma filântropa, e uma pessoa muito evoluída, gostava de arte, e ela fundou alguns centros de estudo, está no livro, de estudo da arte dos índios da Cota. E além disso, ela criou uma galeria de arte especializada na arte dos índios da Cota. Então ela fez muito pela arte dos índios da Cota, e essa galeria se encontrava no hotel, Alex Johnson Hotel, em Rapid City, foi ali que eu trabalhei. Esse hotel, Alex Johnson, fez parte do Ghost Hunters International, era um hotel antiguíssimo, bem bonito, inclusive fizeram, eu outro dia estava lá na televisão e vi o hotel que eu trabalhava, passando naquele programa, Ghost Hunters International, e eles vão, e daí caçam os fantasmas, os grandes prédios históricos, e lá... Nunca vi um fantasma. Não, nunca vi, e eu morei nesse hotel, eu morei nesse hotel, porque quando eu trabalhava lá, eu morava dentro do hotel. Então foi muito legal, trabalhei lá nessa galeria, e foi uma experiência única. E o que ela me ensinou, a Miss Kay, deixa eu terminar, a Miss Kay me ensinou uma coisa importantíssima, a arte tem que ser estudada, tem que ser institucionalizada para ter valor. Então, ela justamente fomentou o estudo da arte dos índios da cota, e hoje, tu não imagina como essa arte tem valor, porque ela criou esses centros de estudo, ela valorizou a galeria de arte, era muito boa, e eu tive a oportunidade, então, de primeiro emprego, que dizia galeria de arte, foi lá no... Tá, tu saiu de Porto Alegre... Não, saiu do interior do Rio Grande do Sul. Da onde? De Cruz Alta. Saiu de Cruz Alta. Exato. Cruz Alta, região da Campanha... Maravilha de... Missões... Eu tinha uma liberdade, foi uma juventude... Direto... Com 16 anos. Com 16 anos, aí tu vai para os Estados Unidos. Recém-completos. Outra coisa. Outro mundo, porque eu cheguei lá em Daquota do Sul, quando eu cheguei em dezembro lá, era tudo branco de neve, parecia outro planeta. Filho de dentista... E de uma professora de baléia. Professora de baléia, tu imaginava, bom, se eu for pela arte, vai ser música, dança, alguma coisa. Não ia pensar em artes plásticas naquela época. Nunca pensei, não, não tinha alguma, jamais. Ou vou ser dentista. Aquelas coisas comuns. O médico. O médico na área da saúde. Exato. Vai para a Daquota, acontece tudo isso e, bom, a tua vida toma outro rumo. Com certeza. Eu fui buscando o meu caminho. E eu gostava mais de humanidade. Sempre gostei de história, de economia. Eu nunca fui muito do... Embora eu sempre fui um estudante modéstia à parte, fui muito brilhante. Desde o meu estudo aqui, nos anos dias em Cruz Alta, sempre fui para mim o melhor aluno. Eu tive muita facilidade na minha vida acadêmica, porque para mim era fácil eu fazer isso. E eu gostava. Então, eu fiz faculdade americana, acabei dois anos lá, depois fiz uma faculdade... Acabei, fiz o bacharelado na Universidade Americana de Paris, depois fui para a Sorbonne, Paris 1, Pantheon Sorbonne, acabei minha lição Saint-Drois na Universidade de Paris 1, fiz especialização em Direito Nacional Fiscal. Ou seja, você seguiu bem os conselhos que você aprendeu. Foi especializado, foi aprendendo, foi estudar. Na verdade, o meu pai dizia, olha, faz uma coisa... Se você não quer fazer odontologia, faz advocacia, faz alguma coisa... Essas profissões que espanham. No mainstream. E eu, no fim, até segui o que ele me dizia e fui fazer. Mas, depois de formado e depois já especialista em Direito Internacional Fiscal, trabalhando num grande escritório como estagiário em Paris, o Mead Wasserman & Schneider, com filiais em Nova York e em Genebra, só para ter... Era um grande escritório. Eu cheguei... Depois de um tempo ali, eu disse, não é o que eu quero fazer. Eu estava infeliz, trabalhando no escritório, eu estava dentro de um... Era um escritório muito chique. Depois, o tapete do escritório era salmão e ele afundava, assim. Aquele que tu afunda, sabe? Tu já entrou, né? Aqueles bem chiques mesmo. Então, o ambiente era muito chique, era muito requintado, todo mundo muito bem arrumado, mas eu não estava feliz com aquilo. Eu falei, não é isso que eu vou fazer na minha vida. Com 25 anos... E aí, tu lembrou de dar cota? Não, eu lembrei. Durante todo o tempo, eu mantive esse contato com a arte. Eu vendia obra de arte em Paris, eu tinha uma garia que me fornecia. Ah, você nunca mais... Nunca mais liguei. Nunca mais liguei, nunca mais. Aí foi uma coisa paralela. A arte indígena não está presente fortemente hoje... No Brasil, não. No Brasil. Não está. Até o artesanato indígena, que é outra coisa. É outra coisa. Mas é desprezado. É desprezado. Porque não são peças únicas, não são peças... E o índio brasileiro não evoluiu para a arte como americano. O americano, ele formatou a arte dele para o comércio, para o mercado. Ele teve outra cabeça, não sei se ele foi instituído para isso, mas ele enxergou isso. Aliás, os índios americanos são ricos. As reservas indígenas americanas são muito ricas. Agora, eu ouvi dizer que os índios americanos compraram a cadeia. Não sei se é verdade, mas parece que compraram a cadeia Hard Rock. Eles são donos do café. Não sei. Enfim, eles são poderosos. Eles são grandes investidores. São. E eles evoluíram muito em todos os sentidos. Hoje, eles são fortes em arte também. Tá. Aí, vamos tentar fazer alguns cortes que eu já vi que essa história... Vai longe. Essa história vai longe. Bom, vamos lá. Paris, está bem lá. Não é o que eu quero. Aí caiu a casa, né? Porque eu estou lá, estabelecido e tal. Meu pai disse, pô, mas como? Agora tu vai largar tudo e vai começar... Teu pai seguiu em Cruz Alta? Não, meu pai está em Porto Alegre. Já estava em Porto Alegre. Minha mãe tinha história de baleia aqui. Ela está há 40 anos aqui agora. Então, já estava todo mundo em Porto Alegre. Já estava em Porto Alegre. Depois, eles foram morar nos Estados Unidos durante dois anos. Meu pai foi morar no meio ano nos Estados Unidos. Depois, em Buenos Aires, dois anos, fez a especialização em ortodontia. Escreveu um livro. Fez uma escola forte de ortodontia aqui no Rio Grande do Sul. Ele fez um trabalho muito bacana. Minha mãe é escola de baleia. Então, ele se morava em Porto Alegre. E eu falei, não, eu não quero isso. Eu vou abrir uma galinha de arte lá no Brasil. Porque eu quero morar em Florianópolis. Quero pegar sol. Eu nasci em Florianópolis. Minha mãe é de Florianópolis. Então, eu tinha assim... O Brasil é maravilhoso, né? As pessoas que não saíram como eu saí para o mundo, não avaliam o valor que tem o Brasil. Jamais eu pensei em morar fora do Brasil. Mesmo com todas as experiências... Mesmo, mesmo, mesmo. Nenhum momento eu disse assim, eu quero ficar aqui. Do interior dos Estados Unidos ou de uma cidade como Paris. Porque eu, olha assim, minha infância foi em Cruzado, uma cidade maravilhosa. Eu tive uma infância espetacular. Eu passava meus verões em Florianópolis. Eu gosto muito do Uruguai também, Punta del Este. Eu vou muito ao Uruguai. Então, assim, eu acho que nós vivemos em um lugar nobre e muito bom, entendeu? Aliás, de altíssimo nível. Porque a gente pode comparar a nossa vida aqui com qualquer país europeu. Eu acho. Entendeu? Eu acho que a gente tem assim... Nós temos uma cultura, um poder aquisitivo razoável, uma vida boa. Comemos muito bem. O sol está sempre aí. A natureza é linda. Então, assim, jamais... Eu não conheço lugar melhor. Então, eu não tenho vontade de morar. Eu só moraria se eu precisasse, mas não por vontade própria, né? Se eu... Aí, o sujeito que está lá em Paris resolveu. Bom, vou morar em Florianópolis. A ideia foi essa. Vou morar na... Eu tinha uma casa na beira da praia. Eu falei, vou fazer um negócio lá pelo Brasil, porque é o que eu quero fazer. Vou fazer minha... Eu quero fazer um negócio que eu curto. O plano já era uma galeria de arte na Florianópolis? Olha, eu estava... É, mais ou menos sim, né? Eu estava querendo fazer... Eu queria fazer... Primeiro eu montei um escritório, depois para fazer uma galeria. Daí comecei a fazer leilões. Essas coisas que eu já tinha aprendido, tinha visto os outros fazerem por lá. Falei, não, vou fazer lá no Brasil. Daí comecei aqui. Daí, quando eu cheguei, meu pai falou, agora... Acabou. Não vou mais te ajudar. Tu te vira. Tu resolveu eu fazer isso. Agora é contigo, né? Não vou mais... É contigo. E eu, claro, comecei do zero. Foi difícil. Foi muito difícil. Quem foi o primeiro artista, assim, que tu negociou? Vasco Prado. O primeiro grande artista foi Vasco Prado. Tu vê como eu já dei logo... Não, já chegou, já chegou chegando. Eu cheguei. Eu fui no Vasco Prado, não era ninguém. Vasco Prado me abriu as portas e me deu uma força extraordinária. Ele conhecia teu pai, tua mãe, aquela coisa... Eu conheci ninguém, eu não sei. Ninguém. O cara só gostou... Sei lá. Gostou de ti. Foi... Ele falou a esse cara aí, vou apostar... Sei lá, não sei. Teve simpatia. Foi sim... Foi uma paixão luta. E ele era uma pessoa apaixonante. Foi o primeiro grande artista que me deu uma bola e me ajudou assim. Ele disse, está aqui, pode levar, que me paga. Acabou. E eu peguei, entendeu? Geral, eu fiz uma limpa. Levei e eu fazia... Nós fizemos, nós viajamos, eu e o Vasco Prado, para Alegrete, para Cruz Alta, juntos. Eu vendi muito a obra dele. Eu comprei aqueles mármores dele, únicas. Eu vendi as peças únicas dele. Peças que eu me arrependo de ter vendido. Queria ter ficado com elas. Mas eu precisava sobreviver. Então, o Vasco Prado foi... Tem muito arrependimento desses filmes. Muito, muito, muito. Só que eu sou um cara assim que... Além do Vasco Prado se pôr, tipo... Ah, tenho várias. Ih, tenho histórias incríveis. Mas o arrependimento se dá pela paixão pela peça, pela paixão pelo artista ou pela grana que tu pensou assim hoje? Porque elas vão ter que falar... Eu acho que primeiro, por não é de ganhar dinheiro que eu perdi, sem dúvida. Ou seja, não é aquele negócio assim... Eu vendi aquela peça do Vasco Prado e eu queria ter ela hoje. Não, eu queria ter ela hoje porque ela valorizou X por C. Eu até tenho algumas, entendeu? As minhas eu tenho. Mas eu não sou assim tão fominha e não tão materialista. Na verdade, eu não sou muito apegado, sabe? A coisas. Tem que praticar o desapego todos os dias. Eu sou desapegado. Eu não acho que seja bom isso na vida. Ficar apegado a coisas. Não sou mesmo. Nada que eu tenho... Nada que eu tenho... Eu preciso manter, eu tenho esse apego forte. Não, eu sou desapegado. Eu acho que isso é bom e tem que haver fluxo na vida. Então, se eu tiver que vender tudo, eu não tenho problema nenhum. E vendo sem problema, entendeu? Não tenho apego. E agora eu gosto, claro. Se eu pudesse ter uma círita maior... Claro, eu lamento ter vendido muita coisa. E se eu soubesse depois o que ia dar, eu teria guardado talvez mais algumas coisas, segurado. Mas, não, eu fui muito... Sabe que eu tive 10 mil clientes até agora. Então, eu vendi muita obra de arte, muito objeto de arte. Foi muito. Então, eu não fiquei com muita coisa. Eu girei, né? São 10 mil clientes, mas... 10 mil clientes. Quantas obras de arte? Para esses 10 mil clientes, eu imagino... Na verdade, não são só obras de arte, né? Eu vendi objetos, eu vendi alguma coisa de... Não é só tapete oriental que eu importo. Então, também é objeto de arte. Sim, mas vira cliente, são 10 mil clientes. Mas, em termos de peças... Peças, 70 mil. Tem gente que comprou 50, tem gente que comprou uma. Eu tenho isso catalogado no meu escritório, óbvio. Tudo documentado, 70 mil. Nós temos isso... Porque eu, cada peça que eu vendi, tu vê como eu fui organizado, cada peça que eu vendi tinha um código. Então, a gente tem histórico de tudo, né? Todos os clientes, desde o início eu mantive um histórico, tá tudo documentado. Então, a gente tem isso, né? Tudo escritinho, tudo organizado, tudo feito, tudo... Então, nós tivemos mais de 40 mil notas fiscais, só para ter uma ideia. Quem comprou aquele Vasco Prado? Os Vasco Prado. Não, mas aquele, aquele primeiro lá. Você não lembra. Não, sim, mas não o nome da pessoa que eu vou atrás. É o seguinte, quem comprou aquele Vasco Prado por um real, vale quanto aquele Vasco Prado hoje? Dez vezes mais. Certo. Com certeza. Então, vamos lá. O Vasco, foi um real, dez reais, foi mil reais. O Vasco produzia muito, ele era uma pessoa muito generosa, ele não era caro, ele era muito acessível, era mesmo, ele fazia os múltiplos, as pessoas que estão nos assistindo talvez não saibam, mas o artista, o escultor, ele faz múltiplos. Então, ele pode fazer peças únicas, uma peça só, ou ele pode fazer peças seriadas. E o Vasco tinha as matrizes e ele fazia séries, uma de dez, uma de vinte, uma de cinquenta, as terracotas, os bronzes. E ele tinha preços bem acessíveis e muito acessíveis. E ele tinha um ateliê muito forte, ele tinha uma produção grande, ele mantinha muitas pessoas trabalhando com ele, ele queria isso acontecendo. Ele era uma pessoa muito... E produzia, ele trabalhava muito e as pessoas com ele também, eles tinham um ateliê que produzia muita obra de arte, não é? Seriada. E isso fazia que as peças eram muito acessíveis. E, na verdade, multiplicou por dez, ou por cinco, não sei, mais de cinco tranquilo. Certo. Bom, aí a gente chega nisso. Bom, aí tem que fazer um corte aí, que é o seguinte, esse rapaz aqui tem muita história para contar, ele é daquele tipo o Walt Disney, faz história com o Walt Disney. Isso não. O Walt Disney, eu sou apaixonado pelo Walt Disney. É mesmo? Eu sou. A HQ também, as histórias de quadrinhos também estão... Gosto, pai, sou apaixonado. Sabe que eu já fui, acho que nove vezes a Disney ou a dez, e agora vou de novo, eu sou apaixonado pela... me emociona. Pela indústria como um todo. É fantástico, a filosofia dele, tudo. Ele tem universidade, então, Walt Disney é modelo de negócio para... Você vai frequentar a universidade? Não, por isso que eu tenho, não frequentei. Está nos teus planos? Não, não está nos meus planos, mas eu sou muito fã do Walt Disney, de tudo que ele fez, de visionário. Não, de visionário, de visionário. Qual é o teu personagem em predileto? O Mickey. É? A Minnie, o Mickey, mas eu chego lá, sabe quando a gente chega lá... O Mickey recém completou 90 anos. Exatamente, recém. É, recém completou 90 anos. E não ficou velho, não é? Recém completou 90 anos. E não está velho, está moço. Desde 1928. O Mickey não envelheceu, não é? Fantástico. É o personagem. E era o cara que estava na nossa infância. Com certeza. Nós estávamos ali com a atora, o Mickey, o tio Padinha. Eu sou muito do Disney, pessoal. Sou apaixonado por Disney. Bom, aí o sujeito volta, empreende, foca. Quando é que tu decidiu por artes plásticas mesmo? Assim, bom, agora estou lá com o Vasco Prado, estou levando o Vasco para o interior. É a minha vida. Eu comecei... É, daí era a minha vida. Não, mas aí tu já estava focado, assim. Agora não tem mais volta. É isso aqui e vai ser o resto. Não, isso foi crescendo, né? Porque eu comecei e tudo na vida a gente vai experimentando e vai... Nada a gente... Eu acho que é assim, eu sou muito daquela teoria. Take the first step. Deu o primeiro passo. E eu estava dando os primeiros passos. Eu não tinha dito... Bom, não imaginava que eu ia conseguir chegar tão bem porque meu pai dizia... Pô, Nicolas, é um mercado difícil. Tu não vai ganhar dinheiro com isso. Tu pode passar mal aí. Não é um mercado... Não é... A arte no Brasil ainda é difícil, né? Então a gente não tinha... Não era o mainstream, né? Não era o rio principal. Era mais marginal trabalhar com arte, né? Então a gente não tinha bons exemplos, assim. Mudou muito isso. Mudou já, está mudando, sim. Hoje não tem mais... Acho que não. Hoje é uma profissão... Reconhecida. Reconhecida. E as pessoas hoje, sem marchand, é bom, pessoal. Ah, legal. Todo mundo acha bacana. Antigamente não era assim. Não acho que tinha esse prestígio que tem hoje. As pessoas não viam arte. Sei lá, evoluiu para melhor. Com certeza. Acho que sim. Eu me sinto valorizado hoje. Antigamente nem tanto. Eu acho que eu fiz isso por paixão. Mas não fui pensando, né? Foi porque eu achava que era legal. Eu gostava, me sentia bem com isso. E eu comecei com o escritório de arte, né? Onde eu comecei a fazer leilões. Depois eu comecei a vender para galerias, fazer parcerias. Com galeria, com galerias. Depois evoluiu para a minha galeria. Depois de um tempo, né? O teu pai e a tua mãe, em termos de artes plásticas, eles investiam muito? Meu pai e a mãe sempre tiveram obras de arte em casa. Sempre. Então eu me criei com muita arte visual, né? Minha mãe, os balés, o balé é uma arte plástica. Então a gente tinha lá os figurinos, os cenários, a coreografia, tudo é uma plástica. Isso aí eu acho que educa o... Mas enquanto investimento... Eles pensavam em quanto investimento quadros, fotografia... Não, eu acho que na época do meu pai e da minha mãe, ninguém pensava em arte aqui no Brasil como investimento. Eu acho que não se pensava... Se pensava em ter obra de arte porque se gostava e se valorizava. Mas não necessariamente, não era tão objetivo o assunto. Era mais... Ah, eu gostaria de decorar, eu gosto de obra de arte, me sinto bem, me faz bem. Então era essa... Esse era o intuito, né? Então eles tinham obra de arte, sim. A minha avó foi uma pintora amadora, que eu... Bem, bem, bem prolífera, fazia muito quadro. Era esposa de médico, então não participava do mercado, mas tinha muito, muito talento. A minha tia ia lá também. Então eu tinha quadros delas e outros quadros em casa. Chegou a comercializar esses também? Não, não comercializava porque elas não eram comercializáveis, elas não faziam parte do mercado. O que é um artista de mercado? Um artista de mercado é aquele artista que tem consciência disso, né? Um artista que tem todos os... Ele tem que ter uma série de pré-requisitos para que ele participe do mercado. Um deles é que ele se veja como artista. Não como artesão, não como... Primeiro fazer peças únicas, tentar trabalhar em galeria, tem tanta coisa. Prestigiar os críticos, tentar botar suas obras em museu, né? Então são várias, são vários fatores que fazem um artista ser artista, né? Primeiro ele tem que ter consciência disso e buscar parcerias, como galeria participar do mercado de arte também, né? Ter uma tabela oficial do artista, né? Contextualizar a sua obra, ele tem que saber o que ele está produzindo, ele tem que sacar o que ele representa para o seu meio, para a sociedade, para o que ele está fazendo, afinal. Então o cara, o artista tem que ser um cara ligado, inteligente. Outra coisa, ele tem que saber se relacionar. Não adianta. O nosso mercado, eu digo isso, eu digo isso aqui, ó. A nossa indústria é a indústria do relacionamento. Ele tem que ter muito talento, mas ele também tem que saber se relacionar. Ele tem que fazer um networking, né? Porque ele tem os clientes dele, ele tem os galeristas, tem os críticos, tem os museus. Ele tem que saber atuar com todos esses players, tá? Então hoje não existe mais, eu acho que nem nas artes não existe mais aquele gênio isolado, porque se ele for gênio isolado, ele não vai ser um artista do mercado, lamentavelmente. E fora isso, e o mais importante, trabalhar, labor. O artista é aquele que trabalha, que produz, que é engajado. Não tem sorte nisso. Não existe nenhuma sorte, talento não resolve para um artista. Não é tudo, é só o começo. Alguns colocam a frase para o Picasso, dizendo que sempre que a sorte me encontrou, me encontrou trabalhando. Boa, boa, boa. Tem outras versões da frase, mas tem suor muito mais do que talento e tem essa questão da rede de relacionamentos que tem que ser feita. Hoje tem, hoje tem, é isso aí, tudo isso é importante, né? Como eu falei, é uma série de fatores. Às vezes mais, às vezes menos, mas o artista tem que ter tudo isso junto para se tornar um artista de valor. E ele tem que estar muito vocacionado, tem que ter o perfil, tem que produzir, tem que pesquisar. E eu, aqui no meu livro, eu falo, o primeiro passo, para perguntar quais são os passos. O primeiro passo é ter uma obra original. Porque para o artista ele tem que descobrir o que ele sabe fazer que é original, que é diferente dos outros. Porque ele não pode ser um copista. No início, todos os grandes artistas, o Picasso também, copiou, fazia lá, desenhava, fazia uma arte acadêmica. Sabe disso, né? A fase azul do Picasso era a fase acadêmica dele. Não era uma peça, não era algo que ele criou, algo original, único. Então, quando ele descobriu o seu caminho, fez alguma coisa dele, é que ele foi o Picasso. E todo artista precisa ser original. E a obra tem que ter o seu caminho. Para isso, existe muito trabalho, muita pesquisa, quebrar muita cabeça, porque quase tudo já foi inventado. Como é que o cara chega e inventa uma coisa nova? Como é que ele consegue criar a sua linguagem? Isso é trabalho, não tem dúvida. É trabalho, não é talento só. Copia, 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 até que tu começa a criar, fazer a tua arte, te direciona. Isso acontece naturalmente. Naturalmente. Com muito trabalho. Sim. Suor e lágrimas. Exato. Muita invocação. Estou conversando com o Nicolas Bubitz Marchand a respeito de arte, em geral, da vida dele um pouco nesse primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai focar em como investir em arte no Brasil. Tem sete passos e mais dicas que o Nicolas vai dar. Fique ligado no Bate-a-Papo, aqui no Batev, gravado dessa vez ao vivo aqui na Galeria, na Bublitz, em Porto Alegre. A gente volta em instantes. Fique ligado no Batev, gravado dessa vez ao vivo. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Bate-papo de hoje, conversa com o Marchand Nicolas Bublitz, que recentemente lançou Como Investir em Arte no Brasil. Vamos repassar passo a passo. A gente já falou um pouco do primeiro passo, mas vamos lá. Volta, porque as pessoas vão chegando no programa, né? Quem quer investir em arte? Arte é um bom investimento, Nicolas? Eu digo sempre para as pessoas o seguinte, se você não tem uma casa própria, você não tem dinheiro, muito dinheiro, é óbvio que você tem que primeiro fazer as primeiras coisas. Certo. Comprar sua casa, primeiro ter um portfólio. Arte é investimento para quem tem já um portfólio. Tá. Para que ele possa diversificar esse portfólio. Não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são os grandes bancos hoje, americanos e europeus. O sujeito tem lá a casa dele, tem o carro que ele, o sonho de consumo dele. E ele tem um portfólio financeiro. E aí ele está investindo algum lá no mercado financeiro, botou um pouco em imóveis, ele já tem alguma coisa, uma base. Então, assim, não aconselho investimento em arte para as pessoas que não têm o beabá. Certo. É para eles, isso aí tem que primeiro construir um portfólio que tem um certo risco. Eu acho que as pessoas, então eu digo isso bem francamente, tá? Vamos primeiro se organizem. Certo. Se você conseguir chegar a ter um portfólio razoável, vamos dizer um milhão de reais, eu aconselho, não sou só eu. Hoje os grandes bancos americanos e europeus já estão dando esse aconselhamento. Que a pessoa diversifique, bote 10% do seu portfólio, de 5 a 10% em bens colecionáveis. Por quê? Porque as obras de arte boas, bem compradas, elas são muito resistentes à crise. E são bens tangíveis que você pode pegar, levar e carregar. E se você comprar só papel, você não vai ter um bens tangível, né? Um imóvel você não consegue carregar e nem vender em época de crise. Uma obra de arte é bem interessante na época de crise porque ela é liquidável, você pode carregar para outro lugar, para outro mercado, onde haja mais dinheiro. Quer dizer, ela tem toda uma mobilidade também. Então, sim, os especialistas estão falando nisso e acreditam que isso é variável. Já fez aquele pé de meia mínimo, começa a olhar para o mercado para investir em torno de 5 a 10% para conhecer. Depois, se a coisa andar... Só que o mercado de arte também é um mercado que não é para especuladores. O primeiro passo dos meus sete passos para o investimento em arte é qual é o seu perfil de investimento. E ali eu falo para as pessoas. Se você é uma pessoa agressiva em investimento, você é aquele que compra ações para ganhar em 6 meses, ou câmbio, você também está riscando a perder muito. Mas, enfim, se você é aquele tipo de perfil, em arte não existe esse perfil. Não se ganha dinheiro em 6 meses. Não existe lugar... Então, o nosso investidor, vamos dizer, o mais agressivo é aquele que vai comprar artistas mais novos, mais jovens, para que eles possam ganhar mais com 10, 15, 20 anos. E aí o crescimento, a valorização é maior. E o risco também. Quem é que define isso? Porque é o seguinte, eu posso olhar um quadro, achar um quadro lindo ou horroroso. Ponto. É o meu gosto pessoal. Por que o Nicolas olha um quadro e diz assim, bom, esse quadro pode não ser do meu gosto pessoal, mas esse quadro vai valorizar o João, a Maria que pintaram esse quadro no futuro, mesmo sendo horroroso. Vão fazer dinheiro e eu vou ganhar... Pode ir a pergunta. Eu quero primeiro dizer o seguinte, ninguém é obrigado a comprar o que não gosta. Então, assim, não aconselha ninguém a comprar uma obra de arte que não goste, porque tem muito, todas as escolas têm bons investimentos. Então, primeiro, você tem que ir lá conhecer o que tem, quais são as escolas que você te afiniza. Por exemplo, você gosta de impressionista, você gosta dos pós-impressionistas, você gosta de um hiperrealista, você gosta de um pós-moderno, você gosta de um abstracionista. Vai lá e olha e tenta achar alguém bom naquilo que você gosta. Porque o cara que investe em arte, ele tem que conviver com essa obra, vai ter que conviver com a obra há pelo menos 10 anos. Colocou na parede dele lá, pá, esse negócio é horroroso. Isso aí é a primeira coisa que eu aconselho para você feliz em investimento em arte, comprar alguma coisa que você gosta. Mas não só isso. Você vai ter que primeiro definir o seu perfil. Por isso que eu estou falando aqui de perfil. Descobrir o que você gosta, qual é o movimento que você gostaria, mais ou menos te enquadrar nisso. Depois, você tem que saber qual é o seu tipo de investidor. Você não quer perder, você compra... Eu, por exemplo, sou um investidor moderado. Eu gosto de comprar artista que já tem uma carreira, que já tem um certo valor, que eu tenho certeza valorizarão, porque ele já tem um percurso definido, já fizeram muitas exposições de galeria, já tem livros editados, já tem crítica. E daí eu vejo assim, bom, esse cara aqui vai para museu agora, que nem eu agora e o Fernando Baril. Baril, tu visse aquela retrospectiva? Sim, sim, maravilhosa. Isso aí é um marco, é um divisor de águas para o Fernando Baril. É um super investimento o Fernando Baril, não tenha dúvida. Ele é um artista consagrado, fez uma retrospectiva no nosso maior museu. Não tem dúvida, o cara é muito bom. Então, a gente fica assim, meio que dizendo, bom, agora o que vai acontecer? De repente o cara se muda para a Itália, como o Érico Santos, que está seis meses na Itália, morando lá e depois volta para cá. Isso aí muda, muda. São momentos que mudam. Bom, o Juarez Machado morando em Paris. Juarez Machado saltou de 14 para 70 mil uma obra dele. O Juarez Machado saltou do Fantástico na década de 80, estava lá maravilhoso, foi para Paris e explodiu. É, mas não faz tanto tempo. E quando ele foi para Paris, o negócio estourou. Hoje eu tive obra para 14 mil, hoje está 70 uma obra, tu me diz. Quer dizer, é muito, são cinco vezes. Estou falando de 5 mil por cento, um absurdo. Então, o que eu estava falando para ti? Que tu não tem que te... Investimento em arte, o cara que investe em arte tem que ter um perfil psicológico, assim, ele tem que ser uma pessoa que tem associativa, ele não pode ser um investidor agressivo no sentido dos outros mercados, ele compra um artista apostando nele, vai participar, é um jogo ganha-ganha. Ninguém precisa perder no mercado de arte, porque quando um aposta no mercado de ações e de câmbio, alguns apostam na baixa, outros apostam na alta. Muitos perdem, outros ganham. No de arte não, no de arte ninguém precisa perder, nós estamos todos querendo ganhar. Está entendendo? Por isso... No mínimo, tu comprou um quadro que tu gostou e colocou na tua parede. Não, mas não é só no mínimo. Não, não, mas hoje hoje... Isso aí não existe. Não, mas se ele não valorizar... Ah, se tu comprar certo. Não, se tu comprar um quadro que tu gosta, pelo menos tu vai ter uma arte... Aí que está. Tu não pode comprar só um quadro que tu goste. Tu pode comprar um quadro que tu goste e entrar pelo cano. Tá. Aí que... Não, isso não pode. Tu tem que comprar algo que tu goste, mas tu tem que estudar o que tu vai comprar. Porque eu tenho muitos clientes que vêm do Nordeste, foram lá passear, e compraram uma feirinha, um quadro, encantados. Quatro mil reais. E chegam para mim aqui, Nicolás, descobri, olha que bonito e tal. E eu daí, quanto é que vale e tal. Daí eu recebo o quadro e olho e vejo que não vale nada. Porque o artista é um copista, ele copiou aquele quadro de alguém. Ele não existe no mercado de arte. Ele não tem valor, é um artesão, um copista. Como é que a pessoa, então, sabe exatamente para não entrar nessa fria aí? Bom, aí que está. Tu tem que comprar de uma galeria, tu tem que estudar, tu tem que ter assessoramento, tu tem que... É conhecimento, como tudo. Uma das coisas que eu digo nos sete passos. Compre certo. Porque a compra que vai fazer tu ter ganho financeiro, tu vai poder realizar o teu lucro, no momento que tu comprou bem. Isso é óbvio. Se tu não comprar bem, acabou. Já começou errado. Então, o que acontece? Comprar certo. Aonde? 79% das obras de arte vendidas no Brasil, boas obras de arte, são vendidas via galeria de arte. As galerias fazem todo o estudo para você. Elas fazem a pesquisa, elas sabem, elas estão ali para viver, vivem disso. Então, a maioria das galerias já sabe quais são os exercícios que vão valorizar. Certo? E elas fazem o trabalho. Então, é bom frequentar as galerias. Não precisa comprar nas galerias, mas frequentar. Saber quais são os exercícios que estão acontecendo. Quais são os blue chips, aqueles que são sempre os mais comprados e mais vendidos. Existe isso em arte. Então, tem que saber comprar. Também tem os leilões, também pode comprar do artista. Não estou dizendo que pode comprar de pessoas físicas. Mas 79% da arte brasileira, boa. Isso quem diz não sou eu. Fundação Getúlio Vargas, arte marketing em Brasil. Livro lançado em 2016, está escrito lá. Eles estão dizendo. Eu estou só refarizando e dizendo. Reproduzindo isso. Reproduzindo, então não sou eu que digo. Isso é estudado. Quando tu pegou desse finil, tu ia escrever um livro sobre o assunto. Tu pensou no Felipe? Tu pensou no Felipe nesse caso assim. Olha, o Felipe vai lá e eventualmente compra um quadro. Que pode ser para a casa dele, para ele colocar lá e ficar olhando o quadro. Ou o Felipe está pensando em fazer um pequeno investimento. Ou tu pensou. Não, esse aqui é um livro para quem quer investir mesmo. Quem é o foco do livro? Eu pensei nos meus 10 mil clientes. Porque os meus 10 mil clientes compraram obra de arte comigo. Muitos não compraram para investimento. Às vezes eu tenho algumas peças mais decorativas. Objetos e tal. Mas eu estou falando. Então eu vejo assim. Muita gente tem dúvida, não sabe. E daí eu falei. Não, mas eu preciso. E não tem um livro no mercado que seja didático. Os livros estão muito assim. E esse é um livro didático. Esse é um manual. O Felipe vai ler e vai dizer assim. Vai entender alguma coisa a mais do que é fácil de ler. Leitura fácil. Então assim, muitos... Eu não sei assim. Isso não é um livro de crítico de arte. Sim. É um livro feito para o cara que está interessado em conhecer o mercado de arte. Muito simples. Muito básico. Sabe que eu sou... Eu participei do mundo acadêmico. Uma das coisas que eu acho que o mundo acadêmico peca é quando ele começa a viajar e não tem praticidade. Por exemplo, nos Estados Unidos as universidades são muito mais práticas. Elas fazem parceria com o mundo privado, com o mundo real. E as coisas acontecem. Porque há trocas. Então existe um fundamento nessa academia toda. Na França, por exemplo, que eu morei cinco anos de faculdade lá. Eu via muito o academismo por ele mesmo. Era uma prática, era uma viagem. Então eles faziam muita coisa que não tinha um fundo prático. Eu acho isso lamentável. E eu nunca... Eu, na verdade, esse livro é prático. Não é aquele livro que você vai lá viajar. Esse que eu te falei, Art Marketing. No Brasil tem 15 escritores. Tem muita coisa ali que é muito difícil ler. Não é fácil. Para mim, ler deu. Mas para você ler, não ia dar. Não vai perder o interesse. Não vai perder o interesse porque ele é muito complexo. Ele viaja muito. Ele tem muita... Vamos dizer assim... Tem muita teoria, sabe? Então existe muito isso no meio da arte. Então quem escreve no mundo da arte são pessoas intelectualizadas. Tem esse perfil assim... Viaja um pouco, entendeu? Viaja no bom sentido. Então eles elaboram muito a informação. Acaba que ela não chega na pessoa que quer investir. Esse livro não existe. Existem pouquíssimos livros no Brasil sobre o mercado de arte brasileiro. Poucos. Cinco, talvez. Feito nos últimos anos, muito poucos. E nenhum deles é fácil de acessível. Quem é o artista brasileiro hoje mais valorizado? Tarcílio do Amaral. Essa ainda é o top. 40 milhões de dólares na obra. O quadro está na Argentina? No Museu de Artes de Buenos Aires. Perdemos essa, por exemplo. Não perdemos. É a nossa Mona Lisa. Não perdemos. Foi bom o Constantini. Constantini, né? Eduardo Constantini. Esse é o nome dele. Ele sacou, comprou a primeira obra de arte brasileira acima de um milhão de dólares. Foi ele que fez isso. Em 1995. E a obra hoje está avaliada em 40 milhões. Nós estamos falando de 20 anos, um pouquinho mais. Valorização de 4 mil por cento. 3 mil por cento. Isso. Nós estamos falando disso. E o cara teve essa visão. E depois dele, muitas obras de arte no Brasil foram vendidas acima de um milhão de dólares. Ele foi o primeiro. E a Tarsila foi a primeira merecidamente, porque a Tarsila, ela criou algo nosso. O movimento... Original, né? Original. Teve muita teoria sobre isso. Foram escrevidos livros sobre isso. O movimento antropofágico, né? Ela estava cercada de intelectuais. Foi a semana de 1922, né? No teatro lá em... Foi uma semana de arte em São Paulo. Então, foi talvez o auge do modernismo no Brasil. E os modernistas são muito valorizados. Todos, né? No livro eu falo sobre isso. Então, sem dúvida, a Tarsila. Mas tem muitos outros. Muitos outros. Mas Tarsila. Você perguntou qual era o mais. Esse é o mais. É o mais. Dos gaúchos, quem é o mais valorizado hoje? Dos gaúchos? Iberê. 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 Porque Iberê foi também um expressionista espetacular. Quem entende a obra dele, tem gente que diz, ah, não gosta e tal. Mas é uma obra muito forte. Tem conteúdo. O Iberê era um profissional muito dedicado, tá? Ele era muito... Ele era também pró-mercado, né? Eu conheço muito bem uma amiga minha, a Tina Zápolis. Tu conheces a Tina? A Tina foi... Eu sempre me dei com ela e tal. Temos vários assuntos juntos, assim. Eu sou um grande apreciador do trabalho da Tina. Acho que ela fez um trabalho muito bom com o Iberê. E... O que eu ia dizer sobre isso? E ela me conta algumas histórias. Por exemplo, ela me dizia, o Iberê vinha aqui, ele tinha uma tabela do artista, ele fazia o assinar e assinava também. Ele jamais vendeu uma obra de arte por menos do que eu vendia aqui. Ele era um cara muito consciente do papel dele. Ele tinha uma tabela muito clara. Ele era um cara... Ele jogava boas tintas. O artista jogava junto com a galeria. Ele jogava junto com o mercado também. Com o mercado. Então ele chegou no que ele chegou. Ele não chegava aqui, pedia um valor para ti e vendia outro. O Iberê era um dos artistas mais profissionais que existiram no Rio Grande do Sul em toda a história. E usava ótimos materiais, investia nos materiais que ele usava, as tintas importadas. Inclusive, ele... Enfim, muito boa cozinha, vamos dizer assim. Telas ótimas, tinta ótima. Uma obra de arte forte. E mereceu toda a... Eu sou fã. Eu adoro os carretéis do Iberê, os ciclistas. Tem muita coisa bonita. Os mariquins, tudo. Sem que... Se você quiser também, mas... Vem Iberê por aí. Tem alguém que eu... Se você quiser citar o nome também, mas... Tem como a gente projetar artistas gaúchos brasileiros que podem chegar a esse patamar? Do Iberê? Do Iberê, da Tarsila. Vocês no mercado hoje apostam nisso? Sim. Olham? Nós temos as nossas apostas. É claro que dizer que vai chegar no Iberê, na Tarsila, isso aí é muito ousado. Não dá para dizer isso. Mas nós temos as nossas apostas. Aliás, no meu livro eu falo. Inclusive, eu tenho no final do livro ali, alguns marchands brasileiros que dão as suas sugestões de investimento. Todo galerista, ou art dealer, ou leiloeiro sabe mais ou menos quais são as obras que ele... Armando Gonzales, até 10 mil reais. Está ali, está ali. Armando Gonzales. Cento anos de carreira. É o uruguaio Armando... Isso é minhas, minhas, né? Sim, Armando Gonzales é o uruguaio. Até 10 mil reais. Armando Gonzales, Aldemir Martins e Érico Santos. Gravura, né? Atenção, gravura. Ademir Martins não tem tela por 10 mil reais. Perfeito. Gravura. Não, perfeito. Deixa bem claro isso. É, não, que coisa... Pô, 10 mil reais... Não, e está bem claro no livro aqui. Aldemir Martins, gravura. Érico Santos, pintura. Fernando Icoma, pintura. Flávio Scholes. Flávio Scholes, até aqui. Pintura. Ainda é pintura. Hilos Corradinho. Mas o Flávio Scholes também, assim, tem de 10, mas tem de 50, entendeu? Então eu estou falando, assim, que tem alguma coisa ainda por 10. Aquele Dona Dalu Borghetti, gravura e pintura, Miriam Postal, pintura. De 10 mil a 50 mil, Aldemir Martins, pintura. Antônio Soriano, pintura. Carlos Schlier, pintura. Fernando Baril, pintura. Juarez Machado, pintura. Vasco Prado, escultura. Vitório Gueno, pintura. Então tem... Todos os marchandes, galeristas, art dealers, leiloeiros, têm uma lista deles. É óbvio que aí tu vai ter que tirar deles essa lista. Não é tão fácil. Eu consegui tirar de algumas aqui e queria servir meus amigos. Mas eu não tenho dúvida que todos sabem um pouco. Tem apostas, né? E aqui já é uma base, então, para as pessoas olhando o livro. É, é. Eu digo uma coisa para vocês, só para tu entenderem, tá? O mercado de arte é regional. Nós estamos falando aqui para o Rio Grande do Sul. Então tá. Agora, primeiro, tu vai comprar artistas da tua região. Porque tu vai conseguir saber da história desses artistas, acompanhar eles. Então, eu não aconselho a ninguém ir para Paris e comprar obra de arte lá. Porque tem que trazer as obras para cá, imposto de importação. Depois tem que conseguir vender, vai vender lá também, não vai vender aqui. Os mercados são regionais e nacionais, tá? Então as pessoas têm que saber também isso. Então, nós estamos falando... Mas se nós estivéssemos falando para o Brasil, é dizer, não, vocês vão procurar gente daí para saber quem investir. Não vai ser gaúcho que vocês vão comprar. Porque vocês vão ter que acompanhar e entender o mercado de vocês. Uma preocupação tua, enquanto advogado, foi tratar um capítulo específico, um tópico, específico, segurança jurídica. Totalmente, é. Porque as pessoas não compram o correto. Muita gente fez acervo sem documentar, sem tratar, sem dar tratamento fiscal. Isso é uma coisa muito importante que eu sempre fiz e isso é uma das coisas que me deixa tranquilo. Nós temos que saber declarar as obras de arte, saber fazer isso, para que nós possamos depois a realizar o investimento. Porque como é que tu compra uma obra de arte e não declara, não tem documento? Como é que tu vai vender isso? Não consegue. É um problema. E eu confuso de lavagem de arte sobre isso. Muito problema, é. Não, com certeza. E lavagem de dinheiro e coisa. Mas isso aí eu estou falando, não disso, mas falando do próprio, do cara honesto, que vai lá e compra uma obra de arte e não documenta isso, não faz isso. Então nós temos um capítulo longo sobre modus operandi. Afinal, como é que tu faz essa compra? Como é que tu realiza isso? Para tu poder estudar bem. Está no livro, tem muita falsificação. Muita. Muita. Como é que você... Tu é um especialista, mas como é que... Eu já disse isso. Não vai saber. Não tem almoço de graça, né? Não vai saber. O sujeito olha assim, ah, é fulano de tal, eu estou te vendendo uma barbada. Não, pera um pouquinho, mas... Tu lembra que eu te falei de onde comprar? Sim. Galeria e tal? É isso. É muito importante. É uma certificação. Tu tem que ter origem. Certo. Origem é o quê? Origem, em todos os sentidos. Origem porque tu sabe de onde tu comprou, de quem tu comprou, como é que está o documento e se é uma obra original. Em galerias de arte não há obras saudadas. As galerias trabalham direto com os artistas. Daí tu tem mercado primário. Depois tem mercado secundário. Tem muito marchão que compra no mercado e tal. Mas eles... Ou nos leilões. Mas tem que ter cuidado, né? E o problema maior hoje se encontra na internet. Especialmente nesses sites de venda como ebay, por exemplo. Ebay é o maior site de leilões do mundo. Ebay não garante que a obra de arte seja original. Aliás, esses sites são meros repassadores. Eles são intermediários. Então as pessoas se enganam muitas vezes quando investem. Ah, não, comprei no ebay. Não quer dizer nada. Porque o ebay não garante nada. Quem garante, quem é. É o cara que está vendendo. Ele que vai garantir. Se ele for um pilantra, a gente está comprando algo. Então as pessoas se enganam. Elas acham que o ebay não quer dizer nada. Ou o OLX, sem falar mal. Mas vocês têm que ter cuidado quando comprarem na internet. Porque tem que ter um endereço. Tem que ter origem. Então não adianta comprar na OLX. Tem gente com origem e gente sem origem. Então é muito complicado porque a pessoa física não está lá. Você não sabe com quem está lidando. Tem muita coisa falsa. Muito problema de sonegação fiscal. Muito problema de origem. É uma série de problemas assim que é um... Olha, internet é complicadíssimo. Então eu sempre digo. Se você quer comprar na internet, compra de sites de galerias recutadas. Aí tudo bem. É que nem comprar nas americanas.com. Não é verdade? Quem é as americanas.com? Todo mundo sabe. Americanas vai vender alguma coisa assim. Eles respondem. Eles têm um nome. Ou a Amazon. Pode comprar na Amazon. Agora vai comprar de um Zé Ninguém que não existe. Que não... Bota dinheiro na conta que você não sabe. Sabe? Isso aí as pessoas, francamente, tem que ter... A internet é complicadíssima. Muito cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. São sete passos. A gente falou do primeiro. Já avançou em alguns outros. Mas só para nós ordenarmos aqui didáticamente. Primeiro é perfil psicológico. Como é que fazemos? Descobrir qual é o teu perfil. Depois é conhecer os movimentos de arte. Estudar um pouco. Estudar. Conservador. Então tem que mais ou menos saber isso já. Depois tu vai saber. Beleza. O segundo é... Não é só o perfil. Depois é o que tu vai... O que tu gostas. Aí tu descobre mais ou menos o que tu gostas. Então dois. Depois três. Onde comprar, né? Aí tu tem que saber onde comprar essas obras de arte. Nos leilões, nas galerias. Como é que tu compra. Como é que tu não compra. Entendeu? Depois. Como comprar, né? Modos operandes da compra. Tem que saber comprar as obras de arte, né? Tem que fazer uma pesquisa. Tem que saber... Então como comprar é modos operandes também, né? É documentação, etc. Depois. Eu passei alguns passos. Como vender também. Tem que saber como vender. Porque depois tu vai realizar teu lucro. Aí tu tem que saber como é que tu faz a venda. Então, né? Como é que tu vende obra de arte. Mas tem no meio outros aí. Eu tenho uma resumida. Mas tem muito espaço. Posso falar que eu botei sete aí no meu curso. Que eu dei. Para facilitar. Mas são muitos espaços. O curso está à disposição, tá? Porque na verdade é uma palestra online. Não está mais. Não está mais. Agora nós vamos fazer... Vai voltar no dia... Só na Páscoa agora. Ah! Já não está mais à disposição. Foi muito legal aqui. Foi legal, é. Como é que foi a aceitação? Porque era online. 100 pessoas participaram. 100 pessoas ali no online do Brasil. Acho que foi bom, né? Acho que é bom. E tive uma... É porque as pessoas sentem carência disso, né? E como eu te falei. Não há quem trate desse assunto. No Brasil não há quem trate do assunto. É um pouco tabu. Não sei. Nós não temos literatura. Nem temos gente que discuta isso. Que converse sobre isso. E eu acho que as pessoas... Muita gente quer saber mais. Quando tu conversou com os outros marchandes a respeito do livro, qual foi o retorno deles? Muito bom. Eles gostaram. Todos me deram um bom retorno. Por quê? Porque eles acham que a gente tem que tratar mais esse assunto e fomentar o investimento em obras de arte. O Brasil... A gente mora no Rio Grande do Sul. Quando eu atravesso a fronteira para o Uruguai ali, tá? Tu vai ver o valor das obras de arte do Uruguai. Não tem artista bom de mercado e tal em galeria por menos de 5 mil dólares. Aqui no Brasil, 5 mil reais tu encontra muita coisa. 5 mil reais, quatro vezes menos. Isso não poderia acontecer porque é um investimento. O Uruguai tem uma economia muito menor que a do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Eu estou falando de Brasil. Então nós temos muito a evoluir. Nós temos um patamar muito baixo. A gente tem muito a ganhar. Se nós começarmos... Se mais pessoas... E eu acho que isso vai acontecer... Já vou te explicar por quê. Se mais pessoas começarem a investir em arte no Brasil, o mercado vai subir como um todo. E aí, na verdade, a classe média tem que descobrir isso. Não são os ricos. Por quê? Porque quando eu fui a... Os ricos já descobriram? Não, também não. Também não. Mas a classe média é que consome. Ela que vai fazer a diferença. Mas vamos lá. Quando a gente imagina um sujeito muito rico, a gente imagina que ele, até seguindo a tendência dos bancos, os conselhos dos bancos americanos, já botou lá 5, 10%. Eu acho que sim. Já tem mais tendência a investir em arte. A gente ouve falar, e aí em função da questão de segurança eu não vou citar nomes, mas de grandes coleções em Porto Alegre, de pessoas até que são desconhecidas muitas vezes do grande povo. Até médicos têm grandes coleções. Tem um médico amigo meu que botou no teto na casa dele, estava cheio de obras de arte, tem até no teto. Não vou dizer também nomes. Não, não, não. É uma questão de segurança até porque eu tenho muito medo. Também acho. Eu tenho muito medo. A gente já pode citar, as pessoas podem não gostar também. Eu também. Também é um respeito à privacidade das pessoas. Eu também concordo com você. Mas a gente sempre imagina isso. Nós da classe média ficamos pensando assim, não é a hora, ficamos trancando. Tem muito espaço para crescer, tanto na classe média quanto na classe alta. Tem, tem espaço para crescer sim. Mas a classe alta é muito reduzida. Ela não vai fazer, se ela começar a comprar mais, não vai mudar tanto. O legal seria que a classe média descobrisse, conseguisse fazer um investimento. Aí sim nós íamos começar, o mercado ia florescer. Como eu estava te falando, lá no Uruguai é 5 mil dólares, porque a classe média compra. Outro dia eu fui para um teatro lá, o Solis, para um espetáculo, cheguei e o taxista me disse, ah, eu também vou ver esse espetáculo. Eu já comprei o ingresso. Quer dizer, isso aí que olha o taxista brasileiro que vai ver balé. Está me entendendo? Tem algum? Pouco, né? Eles têm cultura. Então eu torço que a gente evolua nessa área. No livro você começa com 10 mil reais. Sim. Não, eu começo até 10 mil reais. Até 10 mil reais. Desculpe, desculpe, até 10 mil reais. Tem muita coisa para você adquirir até 10 mil reais, pensando em ganhar dinheiro no futuro. Estamos falando de futuro de uma década, uma década. Um dos passos é, eu esqueci, falei em cinco. Um dos passos é, aprenda sobre técnicas e suportes. Porque cada técnica tem um valor. E a gente não falou sobre isso. Tem a Olhos Sob tela, que é o mais caro com as esculturas, peças únicas. Depois nós temos os guachos, os guachas aquarelas, as têmporas. Depois nós temos o desenho em lápis de couro ou em carvão. Então nós temos, assim, desenhos também na... Tudo isso tem um preço. E tem as gravuras. Então, por exemplo, tu podes comprar por 10 mil reais lá na Tina Zapoli, que eu falei, um Iberê Camargo por 10 mil reais. É uma gravura de Iberê Camargo dos Manequins, que eu vi lá outro dia. Então, tu não precisa comprar uma obra única. Tu pode comprar um múltiplo, uma gravura, que é obra de arte. Eu explico isso no livro, é uma das técnicas. Por isso que a gente tem que conhecer. As pessoas não sabem o que é uma gravura. Uma gravura é um termo genérico. É serigrafia, litografura, xilografura, gravura e metal. Tem várias técnicas em gravura. E elas são acessíveis. Então tu pode comprar grandes artistas em gravura. O desenho vale 30% em geral de uma tela. Então, tu pode comprar, em vez de comprar uma tela por um milhão de reais, tu pode comprar um desenho por 300 ou, vamos dizer, por 30% em vez de 100%. 30%. 30%, mais ou menos. Isso aí eu estou falando, não porque tem desenhos muito elaborados, que podem valer até o preço de uma tela. Então, eu estou falando no geral, não venho, depois de cobrar isso. Porque as pessoas são muito assim, ah, mas tu falou que era 30%. Não, estou falando uma base, uma média. Os desenhos muito elaborados podem valer mais. Então, nós estamos falando, em vez de comprar uma tarsila por um milhão, tu pode comprar uma tarsila por 300. Um bom desenho. Está entendendo que ela fez muito desenho. Então, é isso que eu estou falando. Então, tu não precisa comprar uma obra única. Então, por 10 mil reais, tu compra muita coisa boa. E está muito barato, porque uma gravura de Iberê por 10, eu acho barato, francamente. Tu tem um Iberê original em casa, comprado em uma boa galeria, eu acho que isso vai melhorar. Está entendendo? Eu acho que pode valer 30. Sim, sim. Entendeu? Porque esse mercado dá uma melhorada, dá uma evoluída. Bom, antes da gente começar a gravação, você me disse o seguinte, Filipe, pós-eleição houve um otimismo. Sim. E a gente, até em todas as conversas que eu tive, fim de ano com os economistas, houve esse otimismo pós-eleição. Vocês, no mercado dá, também sentiram esse otimismo? Já sentimos, é rápido. Porque o comércio é a primeira coisa que vai sentir, não é a indústria. A indústria está lá na ponta. Fala-se da indústria, né? Eles têm otimismo, mas não sentiram ainda como nós. O comércio já está andando mais com a eleição do Bolsonaro, porque eu acredito que as pessoas, bom, também foram 18 anos de PT, né? Contando o Temer. O Temer é a continuação, vamos dizer. 16, pois é. Então, tu vê que foi muito tempo. Tinha que haver essa mudança, porque o país estava em crise, e a gente tinha... Então, foi bom que nós temos esperança agora que as coisas melhorem, né? Que a gente possa fazer essa alternância de poder, também maravilhoso, porque, imagina, agora não pode, né? Um partido tem que sair do poder como... É uma democracia. Então, eu acho que isso é positivo, para dizer o mínimo, né? Porque tem que haver alternância, não é isso? Então, o governo não pode ser o mesmo sempre. Afinal, então, se eles ficassem mais 10 anos, ou 20, ou 30, seria uma ditadura. Então, nós temos que ter alternância de poder. Isso foi positivo, não tem dúvida, não. Por mais que alguém da esquerda diga, não, mas vamos considerar que só isso já é salutar, e o mundo vê assim, porque é alternância de poder. Nós precisamos disso. E isso já impregnou também o mercado. Já impregnou o mercado e já teve muita gente que começou a investir, começou a comprar... Estava meio reprimido, né? Nós tivemos dois, três anos aí, muito difíceis. Nos últimos três anos, quatro, né? Foram muito difíceis, inegavelmente. Foi difícil para todo mundo. E o mercado de arte acompanha o mercado financeiro, o mercado de ações, o mercado imobiliário. Isso eu digo no livro também. Então, assim, o momento para vender é quando tudo está bem. Claro, tu pode até vender obra de arte, como eu te falei, irresistente à crise, tu vende. Mas nunca vender tão bem quanto esperar, quanto os outros mercados estão florescendo, tudo está bem, entendeu? Não é o momento, né? Está difícil. O momento agora é comprar, mais do que vender. Então, mas realmente existe uma mudança de... Já senti isso no último mês, já senti uma diferença positiva. Para o futuro, tu imagina que as pessoas vão olhar mais para o mercado de arte? Ótima pergunta. O mundo está globalizando. E nós, brasileiros, temos muita consciência que a gente não está no centro do mundo. Nós não estamos no centro. Nós somos um pouco marginais. Cada vez que alguém me fala Brasil, centro do mundo, qualquer país centro do mundo, eu me lembro de uma visita a Beijing, o museu de Beijing, que eu vi um grande mapa mundi. Cada um faz a leitura do mapa mundi como quer. No caso deles, lá quem está no centro do mapa mundi deles é a China. Mas o brasileiro sabe disso. Isso é legal. Isso é bom, sabia? A gente sabia que a gente não é centro. Porque sabendo que a gente não é centro, a gente busca mais. Eu, por exemplo, trabalho muito em Alegrete. É uma praça forte, porque nós temos o... Alegrete, Uruguaiana. Eu faço 38 cidades. Por isso eu tenho esse mercado tão forte. O Rio Grande do Sul não entrou em crise no interior. Entrou em crise aqui. A região metropolitana, as regiões buscais. É um negócio, segue mumbando, não entendeu com o interior. O interior tem dinheiro e está muito bem. Bom, quem dizer ao contrário, se é ao contrário, quem foi lá sabe. Eu sei que eu vou. É verdade, é verdade. Então não houve crise nesses últimos anos. Por isso eu me salvei um pouco. Eu fui para lá vender. Aí valeu a cultura de Bagé. De Cruz Alto. Exato. Eu pensei nos meninos de Bagé. É, muito importante os meninos de Bagé. Mas, enfim, eu vou para Alegrete. E o que eu vejo em Alegrete? Pessoas querendo comprar artes, querendo, são pessoas empreendendo inglês. Eles têm um convênio com uma cidade lá dos Estados Unidos, que é a irmã deles. Um monte de gente vai para os Estados Unidos. Alegrete é uma cidade super evoluída. As pessoas, elas sabem que elas estão lá num lugar isolado do Rio Grande do Sul, meio, né, lá no... Nós temos lá... Tem piada sobre o Alegrete, né? E o Alegrete é evoluído, porque as pessoas têm cultura e viajam e sabem do mundo. Por quê? Porque por elas terem esse handicap, esse problema de estarem isoladas, elas buscam muito mais. E o brasileiro, eu acho que é muito criativo e ele busca muita informação. E por isso, eu acredito que nós vamos agora com a internet, com o mundo mais globalizado. Eu acho que nós vamos, inevitavelmente, acabar... Vamos dizer assim, até se não for copiando os outros, nós vamos acabar por adotar o mercado de arte como investimento. Sim. E mais uma coisa. Hoje nós temos as feiras de arte internacionais. E as feiras de arte estão acontecendo nesse século XXI, tá? Não tinha feira de arte forte. Começou em Basel, na Suíça. E hoje tem as feiras muito importantes. Inclusive tem a Arte Fair Rio e a Arte Fair São Paulo, né? Que são duas grandes feiras internacionais. Nessas feiras, aí existe uma troca internacional muito forte que não havia. Então, artistas brasileiros estão indo para fora como nunca foram. Estão sendo descobertos por marchantes que vêm aqui nas feiras. Nossos marchantes vão para as feiras estrangeiras. Existe essa globalização da arte por causa das feiras. Século XXI, tá? Que não havia antes. Antes tinha um tal de... Bom, eu não sei se eu vou me estender, mas nós estamos no final aqui. Existia o Prêmio Viagem ao Estrangeiro. Durante 150 anos, aí, houve o Salão Nacional de Belas Artes, depois o Salão Nacional de Arte Moderna, onde um artista brasileiro era premiado com uma viagem ao estrangeiro. E daí ele ia lá e fazia um intercâmbio. Esses artistas, em geral, voltavam e viravam os grandes artistas nacionais. E também porque tinha um mercado fora e fazia essa ponte. Mas eram 150 nos últimos 150 anos. Agora, no século XXI, isso está 150 por mês. Ou por ano, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí muito para crescer. Quer saber mais? Compre o livro, Como Investir em Arte no Brasil, Nicolas Bublitz, tá certo? E aí, vá aprender, vá investir. É um bom investimento para quem está pensando no futuro. Felicitação. Prazer em conversar contigo. Estou muito feliz em estar contigo aqui. Obrigado. Super espaço. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado. Gosto muito do teu trabalho. Realmente importante para nós. E o bacana é que tu prestigias a nossa cultura gaúcha. Isso precisa. Essa foi a ideia de botar o nome de Bate-Papo. Eu sei disso. Eu sei disso. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado mesmo. Conversei com o Nicolas Bublitz aqui no Bate-V. O programa também está disponível no nosso canal, no YouTube e nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência em mais essa edição do Bate-Papo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho